Boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. São agora 17 horas e 20 minutos. Estamos dando continuidade a mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em administração. A disciplina é a introdução ao direito empresarial e nós estamos tratando aqui dessa interface entre direito empresarial e código de defesa do consumidor. São as responsabilidades que a empresa precisa ter em relação aos seus consumidores, aos seus clientes. É como você acabou dizendo aí, né, Caio? Todo empreendedor precisa ter muito cuidado com o impacto que esses vícios podem parecer pequenos, mas podem gerar problemas e arranhar a reputação da marca, né? A reputação dos profissionais que atuam nessas empresas ou nessas marcas, né? Você está participando aqui do chat sobre esses vícios. Também seria importante relatar que se houver uma informação em que não se cumpre o produto ou serviço. É considerado crime de reclusão, a pena, né? Caio, há uma tendência no direito de aliviar esse tipo de pena. Por exemplo, para você não colocar, de repente, o descumprimento de uma lei, de uma legislação no Código de Defesa do Consumidor, pode haver um alívio de pena no sentido de que a pessoa seja responsável, ela tenha que arcar com serviços para a comunidade, sacam? Porque você pode ter aí... A gente tem um sistema prisional no Brasil, né? É muito inflado, né? Você tem mais gente do que capacidade de manter a custódia dessas pessoas. Então, uma estratégia no sentido de tentar enfrentar essa questão é para esse tipo de crime que pode ter uma reclusão, né? Definida na legislação que se alivie para uma pena administrativa, para você ter que arcar com... Está me faltando aqui a palavra, mas que o responsável, ele tenha que prestar serviços comunitários para não necessariamente ir preso. Pode acontecer. Entra aí, viu Caio, o papel do advogado, do advogado que ele vai tentar buscar atenuantes. Volta aqui para mim, Isnaba, a imagem. O advogado, dentro de uma determinada causa, ele vai buscar... Você vai ter os agravantes, né? Que vão agravar a pena, agravar aí a possibilidade de uma dura pena sobre o responsável e tem os atenuantes. Vai variar de caso para caso. Por exemplo, o vício, ele gerou apenas problemas de pequena proporção ou ele pode ter gerado problemas de grandes proporções. Bora fazer aqui uma comparação interessante com o que você falou aí, Caio. E aí eu vou falar de um serviço. Não sei se vocês já pesquisaram sobre o acidente na Boate Kids. A Boate Kids, não é? É beijo em inglês, não é? O K-I-S-S. Aconteceu lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Santa Maria. A Boate estava aberta, tinha muita gente, estava tendo um show. Alguém acendeu, aliás, foi a banda, foi uma coisa, o DJ, uma coisa assim. Acendeu um sinalizador, porque fazia parte do show. Detalhe, a faísca do sinalizador triscou na esponja, né? Na esponja que faz o isolamento acústico lá do ambiente. E aí, Isnaba, essa câmera aqui, ela não gira não, né? Ela não gira só para mostrar para o pessoal aqui a espuma. É porque a nossa câmera aqui, ela é fixa. Mas aqui no estúdio, a gente tem um tratamento acústico. Fica assim, de frente para mim aqui. É uma espuma que fica, ela reveste a parede para dar um maior isolamento. É porque o som não vazar tanto aqui do estúdio para fora. Porque a gente tem outros estúdios aqui pertinho, aqui do lado. E quando esse cara soltou o sinalizador, pegou na espuma. E ela é altamente inflamável. Então, pegou fogo, o incêndio se alastrou rapidamente. Começou a muita fumaça. As pessoas começaram a fugir, pisotear umas às outras. A porta lá de segurança, ela não estava completamente aberta. Teve um monte de problemas aí, só lendo mesmo a matéria. Isso já está com alguns anos. Muita gente morreu. Foi uma grande tragédia. E aí, óbvio, o processo recai sobre os responsáveis diante dessa casa de shows, da organização desse evento. E confesso, vale a pena a gente dar uma olhada para saber se esse pessoal realmente cumpriu pena ou não. Esse processo se arrastou por anos aí. Recursos e mais recursos caio. E pode ter acontecido e as pessoas não terem, os responsáveis não terem sido penalizados duramente por esta tragédia ocorrida nessa casa de shows, nessa boate. Saca? Essa é uma pesquisa que vale a pena a gente fazer. se, de fato, as pessoas foram penalizadas no rigor que a lei exige e pela gravidade do fato. Esse aí não foi um vício. Isso está para além de um vício. Foi uma tragédia na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Deem uma pesquisada depois. Eu vou também dar uma lida para saber o que foi que aconteceu. Você falou aí, já me veio aqui à mente logo este exemplo. Tá bom? Beleza? Pode ampliar o slide todo aí na tela. Isnabá, por favor. Câmbio, câmbio. Então, vamos adiante aqui. Deixa eu calibrar minha canetinha mágica. E vamos adiante. Só um minuto. Aqui. Vamos ver a responsabilidade por vícios. Vejam que aqui, Caio, essa penalização, ela acaba, em alguns casos, ela pode migrar. Você tem aí... Ela não vai ser aplicada com base no Código de Defesa do Consumidor, mas é penal mesmo. Saca? No Código Penal. Mas vamos adiante. Vejam. Responsabilidade pelo vício. É disso que você está tratando aí na sua pergunta. Vejam só. Responsabilidade. Trata-se, por exemplo, é do quilo que tem apenas 90 gramas. É como eu citei lá naquela caixinha verde, aquela caixinha azul de outro slide. São 90 gramas, que está sendo vendido um quilo, mas só tem 90 gramas. É o rádio que não conecta na frequência da rádio. É o limpador que não limpa. É um vício também o lead equificador. O lead equificador que não gira. Você comprou. Ele gerou um gasto e ele não resolve o seu problema, porque ele não gira. Entra aqui nessa conta uma televisão que está com problema na saída de som. Opa! Aqui é um problema grande. Como é que a gente resolve? De repente, é um carro novo que você compra, só que detalhe, o motor está com mau funcionamento. Ele a todo momento fica estancando. Ele morre a toda hora. E agora, como é que eu faço? De repente, é um carro que você compra e ele está cheio de risco na lataria. Ou, de repente, a tinta começa a queimar. Sacam? A tinta começa a queimar. E fica muito feio. No teto do carro, de repente, é no... Meu Deus, está me faltando o nome. Onde fica o motor? O que cobre o motor? O capô do carro. Pode ser uma mancha. Você compra um terno e aí ele vem manchado. Pode ser um vidro de mel que você compra a 500 ml e só vem 400 ml. É um saco de açúcar que de 5 kg só vem 400 ou 4,8 kg. Esses são alguns exemplos miúdos de vícios que estão associados a produtos e serviços. Eles tornam inadequados esses produtos para atender as necessidades de quem esteja os comprando. De repente, o fornecedor tem um prazo máximo de 30 dias para sanar o vício. Previsto na legislação. 30 dias para resolver aquele vício que vai gerar um problema para o consumidor. O detalhe, Caio, é que se ultrapassar este prazo sem a reparação do vício ou não sendo feito de forma conveniente a resolução do problema, podem surgir alternativas para o consumidor. Uma alternativa, por exemplo, pode ser a substituição do produto. Pode ser o abatimento proporcional no preço do produto. Tipo, eu compro um produto que a embalagem diz uma quantidade, de verdade vem outra. De repente, você pode pagar menos, um valor a menos. Você vai ter um abatimento por conta desse vício. De repente, pode ser a restituição da quantia paga. Mais algumas perdas e danos relacionados àquele vício. Entende? Tudo isso vem antes disso que você está falando, por exemplo, que é, de repente, consideração como um crime e chegando a penas mais duras. Essas são algumas alternativas previstas pelo Código de Defesa do Consumidor diante de vícios que comprometem a relação de consumo e que vão afetar a experiência do consumidor diante de um determinado produto ou de um determinado serviço. De acordo com o artigo 6º, o artigo 18º, 18º artigo e inciso 6º, são impróprios ao uso e ao consumo, produtos cujos prazos de validade estejam vencidos. Isso aqui é complexo. São impróprios. Logo, eles estão, penalidades podem ser aplicadas com base no Código de Defesa do Consumidor. Ok? Produtos com prazo de validade que ainda estejam sendo vendidos. O que acontece muito no mercado, no supermercado, há poucos dias antes do produto vencer, ele é oferecido a um preço mais baixo do que o que está na gôndola. Opa, ele está vencendo. De repente, é um presunto. É uma bandeja de presunto. Ele está vencendo aí daqui a três dias. Aí, essa bandeja de presunto, em vez de ser vendida pelo valor cheio, ela é vendida com abatimento. Só que, depois daquilo, ela tem que ser retirada, ela precisa ser retirada de comercialização. Porque o consumo de um produto vencido, ele pode trazer grandes problemas de saúde para as pessoas que venham a consumi-la. Tá bom? Então, esse é um ponto interessante. Volta a imagem para mim e enche a tela toda aí, Snabá. Tem um exemplo que é muito interessante de a gente colocar. Vejam só. A gestão de um sushi bar. Sacam? O sushi bar vem de comida japonesa. Detalhe. Olha como essa coisa funciona. Uma boa parte dos insumos de um sushi bar são importados. Sacam? Eles são importados. Com o dólar mais caro, fica mais caro importar. Você adquirir esses produtos. E detalhe. Eles são altamente perecíveis. Ou seja, o que você preparou hoje à noite para vender e sobrar, você não tem como reaproveitar para amanhã. Ou seja, ele vai estragar. Ou você vende tudo hoje, ou então vai para o lixo. Vai ser descartado, porque não dá para reutilizar. São altamente perecíveis. E se isso acontecer, pode causar muitos problemas de saúde aos clientes. Ok? Tem um outro detalhe aí na gestão de um sushi bar. É que o sushi man, o cara lá que... Ou a pessoa, a garota ou o garoto que vão trabalhar preparando os sushis, Eles têm uma diferenciação do ponto de vista salarial. Eles ganham mais do que uma outra pessoa que ocupe uma função similar, de repente, num restaurante ou num barzinho. Sacam? Eles têm uma remuneração um pouco maior. Porque o sushi man, ele... É um trabalho mais delicado. É um trabalho mais especializado. Ele ganha mais, um pouco melhor do que em outros lugares similares, Do que um pizzaiolo numa pizza. Um sushi man ganha mais do que um pizzaiolo numa pizza. Por exemplo. Sacam? Os produtos não dão para reaproveitar. Tudo que você fizer ali e estiver exposto, Ele vai ser descartado de um dia para o outro. E tudo que você compra tem uma contribuição do câmbio. Ou seja, se o dólar estiver alto, você acaba... Os custos, eles variam muito para cima. Ficam muito caros rapidamente. Então, vejam a complexidade que é administrar um sushi bar. Então, entra nesse ponto aqui. É atenção grande para não vender nada fora da validade. Porque pode dar muita dor de cabeça para a empresa ou para a marca. Beleza? Tudo bem? Câmbio, câmbio. Pode ampliar o slide todo aí na tela. Isnaba, por favor. Um segundo ponto que eu quero apontar aqui para vocês é... Produtos deteriorados. Ou seja, produtos estragados. Ou como diz o caboclo do interior. Produtos estiorados. Esses produtos estiorados, alterados, adulterados, avariados. São muitas categorias. Falsificados, corrompidos, fraudados. Nocivos à vida ou à saúde das pessoas. Ou perigosos. Eles estão em desacordo com a legislação. Estão em desacordo com as boas práticas. Com as normas regulamentares de fabricação, de distribuição ou de apresentação. Por isso, eles são impróprios para o consumo, para o uso. Lembrei agora, viu? Volta aqui para mim, Isnaba, a imagem. Pode me encher tudo aqui na tela. Em Teresina acontece isso de vez em quando. No centro, tem umas pessoas que vão vender feijão verde. Lá no centro. Para o carro no centro. Tem o feijão verde. Aí vão vender. A pessoa chega e compra. Leva para casa. Quando ela bota o feijão verde na panela para cozinhar. Aí o bicho começa, a água começa a ficar verde. O feijão era pintado de verde. Ele não era feijão verde. Era pintado de verde. Percebam como esse é um produto alterado. Adulterado. Falsificado. Fraudado. Corrompido. É tudo na mesma coisa. Tudo em cima do feijão lá. Certo? Completo desacordo com as normas regulamentares. É tanto que onde ele tem para vender é em pontos e lugares informais. É uma pessoa que para o carro, abre o bagageiro e tem lá o feijão. Não se vende esse tipo de produto. De tamanho. Tamanha falsificação de produto. Num CNPJ regular e que seja fiscalizado pelas autoridades de vigilância sanitária. Entendem? Então, é um produto inadequado, impróprio para o uso e para o consumo. Ok? Outro ponto que merece destaque. O terceiro ponto aí. Os produtos que por qualquer motivo se revelem inadequados ao fim que se destinam. Esses produtos aqui, eles são impróprios para o uso e consumo. De repente, é um brinquedo de criança. É um brinquedo de criança que ele tem quinas, ele tem pontas. Ele pode gerar problemas. Por isso que os brinquedos de criança, inclusive, eles têm uma classificação de idade. É produto que é adequado para uma criança de 5 anos. Não necessariamente é adequado para uma criança de 3 anos. Então, os pais precisam observar isso. As pessoas que vão comprar presentes para as crianças no aniversário. Quantos anos a criança está fazendo aniversário? E comprar presentes que estejam adequados àquela faixa de idade. Entendem? O vendedor ou o comércio que está vendendo o presente pode ajudar nesse sentido. Muitos não. Muitos vendem sem necessariamente sondar. Se aquele presente é adequado para o outro. Fica uma coisa implícita. Quem vai comprar, compra porque acha que dá certo. Quem vende, vende porque acha que a pessoa que está comprando tem critério. E, na verdade, pode acontecer de o brinquedo estar numa faixa de idade inadequada para quem vai ganhar o presente. É um brinquedo com peças pequenas que a criança pode engolir. É um brinquedo de ponta ou de quina que pode machucar a criança quando, na verdade, deveria ser arredondado. Deveria ser mais emborrachado ou macio. São todos pontos que merecem destaque. Vamos adiante. Esta parte... E agora a gente trata de práticas comerciais. E, nesse sentido, essa parte do Código de Defesa do Consumidor vai regular a oferta desses produtos no mercado. E regula a publicidade, a forma como as publicidades são feitas. As práticas abusivas das empresas em relação aos consumidores. De repente, cobranças de dívidas, a gestão de bancos de dados e cadastro de clientes. Tudo isso aqui está embaixo do guarda-chuva das práticas comerciais reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, vejam só. Eu posso começar dizendo que a oferta é o meio pelo qual o fornecedor diz que o seu produto, ou o seu serviço, as suas características, funções e demais informações são pertinentes. E na oferta ainda tem o elemento preço. Ou seja, ela vai ter todas as características e detalhes do produto e ainda o preço. A legislação do consumidor aí, ela exige que as informações necessárias sejam sempre divulgadas. Com transparência e de forma adequada. Não se pode divulgar a venda de um apartamento, minha gente, por exemplo, sem deixar claro onde esse apartamento fica. Ou pior, fazer uma referência ao consumidor de que... Eu vou dizer para o Isnaba, eu estou vendendo apartamento e o Isnaba quer comprar. Aí o Isnaba não sabe onde é. E eu digo para o Isnaba, rapaz, o apartamento é bom demais. Fica na zona mais nobre que existe dentro da cidade. Vem comprar que tu vai gostar, Isnaba. Eu posso estar exagerando, dizendo que é a vista mais bonita. Olha como está dito aí. Esse exagero no anúncio, pode ser assim, rapaz, o apartamento aqui tem a vista mais bonita de São Paulo. Tem a vista mais bonita de Teresina. Tu não tem noção. O pôr do sol aqui é um negócio... Não é necessariamente enquadrado como uma enganação. Entende? Porque, bora imaginar que não seja a vista mais bonita de Teresina. Mas é porque é um conceito variável, subjetivo. Para os olhos de quem vende é a vista mais bonita. Pode ser que não seja pelos olhos de quem compra. E não necessariamente quem está vendendo está mentindo. Entende? É um conceito muito subjetivo. Então, podem haver... A gente chama isso, inclusive, de... Deixa eu colocar aqui, marca texto vermelho. O que eu chamo de ruído... Ruído de comunicação. Quem quer vender está empolgado, né? E vai querer empolgar quem está querendo comprar também. E aí nós vamos ter uma relação de compra e venda, uma aproximação nesse sentido. Então, ok. Em relação à publicidade, eu destaquei em azulzinho aí. Publicidade pode ser definida como a divulgação de ideia com fins de vender produtos e serviços. Sacam? Toda a publicidade deve ser identificada como tal. Precisa ficar claro. Isso aqui é uma publicidade. Isso aqui é uma propaganda. De tal forma... De forma pronta e imediata. Objetiva. E Isnamban, me faz um favor, cara. Abre aí no navegador. Tu procura aí no Google. Olavo Bilac, venda de chácara. Procura aí. É um texto muito interessante que fala de publicidade. De publicidade na venda de um imóvel. E que envolve um importante escritor brasileiro chamado Olavo Bilac. Se encaixa muito aí. Tu procura aí no Google. Olavo Bilac, venda de chácara. Vai bater bem em cima do texto. E eu quero compartilhar eles aqui com vocês. Porque é muito interessante essa história. Já que estamos falando de CDC, de Código de Defesa do Consumidor e Publicidade. Olavo Bilac. Chácara. Chácara. Dá um enter aí. Vê se cai lá. Certa vez, essa aqui é o pensador. Pode clicar aí. Beleza. Aí tu... Tu... Tu compartilha... Tu compartilha... Venda de chácara. Tu compartilha aí na tela com a galera. Aí. O pensador. Esse segundo... Isso aí. Tá ótimo. Vamos lá. Vejam só. O Isnaba vai compartilhar aqui a tela. Pra que eu possa ler. A gente vai fazer esse exercício. Essa atividadezinha. Diferente aqui na aula. Beleza. Tá aqui. Deixa eu aumentar a fonte pra vocês poderem ler. Vejam. Certa vez, um grande amigo do poeta Olavo Bilac queria muito vender uma propriedade. De fato, um sítio que lhe dava muito trabalho e lhe dava muita despesa. Reclamava que era um homem sem sorte, pois as suas propriedades davam-lhe muitas dores de cabeça e não valia a pena conservá-las. Ele pediu, então, ao amigo poeta, o Olavo Bilac, pra redigir um anúncio de venda do seu sítio. Que ele acreditava que se o Olavo Bilac descrevesse a sua propriedade com palavras bonitas, seria muito mais fácil de vendê-la. Assim, o Olavo Bilac, que conhecia muito bem o sítio do amigo, redigiu o seguinte texto. Abre aspas. Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa é banhada pelo sol nascente. Oferece a sombra tranquila das tardes. Então, e aqui continua, a casa é banhada pelo sol nascente. Oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Isso, fecha aspas, essa era a carta de venda que o Olavo Bilac escreveu pra falar sobre o sítio que o amigo queria vender e não tava conseguindo. Então, o Olavo foi lá e entregou pro amigo dele, tá? E a carta, venda seu sítio. Meses depois, o poeta Olavo Bilac encontrou com um amigo do sítio. E aí o Olavo perguntou se tinha vendido a propriedade. E aí, deu certo, você vendeu a propriedade, que eu escrevi lá a carta de vendas. E aí, o dono do sítio responde, abre aspas, nem pensei mais nisso. Fecha aspas. Quando eu li o anúncio que você escreveu, eu percebi a maravilha que eu possuía. Então, minha gente, moral da história. Algumas vezes, só conseguimos enxergar o que possuímos quando pegamos emprestados os olhos alheios. Na verdade, tem aqui a fonte, o que ela diz aqui? Ela tem como personagem um Olavo Bilac, mas aqui na fonte eu preciso fazer esse detalhe. Não se sabe a autoria do texto, se o episódio com jornalista e poeta Olavo Bilac de fato aconteceu. O texto começou a circular na internet por meio, por volta do ano de 2008. Essa história é muito massa. Pode voltar para o slide, Isnaba, por favor. Muito obrigado por compartilhar aqui essa tela com a galera. Vejam, nesse caso da história aí, dessa pseudo-história com Olavo Bilac, não é uma publicidade que leve o indivíduo ao erro. Pelo contrário, ela fez com que o vendedor desistisse de vender o sítio dele. O Olavo Bilac descreveu de uma forma tão poética que o cara começou a olhar de forma diferente para o que ele já tinha e queria se desfazer. Sacam isso? É muito massa. Minha gente, em se tratando de publicidade no Código de Defesa do Consumidor, vejam, nesta sessão da lei também está abarcada a publicidade enganosa. Enganosa e abusiva, que pode levar o consumidor a cometer o erro acerca de comprar um determinado produto ou um determinado serviço que, de repente, teve a sua atenção chamada por uma publicidade. Vamos adiante. Ficou famosa, minha gente, teve uma propaganda, uma propaganda publicitária de um homem que ele se atirava na janela para alcançar uma bolacha para comer. Só que, vejam, ela foi considerada uma propaganda que pudesse induzir as pessoas a um comportamento perigoso. A propaganda exagerava tanto que o indivíduo pulava da janela para comer uma bolacha. Ela foi considerada perigosa e, por conta disso, esta propaganda foi retirada do ar. Ela abria um precedente muito perigoso. Óbvio, porque depende muito. Essa capacidade de absorver a informação varia muito de pessoa para pessoa. Ela poderia representar um grande perigo para algumas pessoas, de repente, como uma criança, que ela é mais lúdica, ela olha, acha bonito e pode, de repente, querer fazer a mesma coisa e pode gerar graves acidentes domésticos ou coisa mais grave. Esse é um exemplo de uma prática comercial no campo da publicidade, que foi entendida como muito exagerada e que elevava os riscos de acidentes acontecerem. Uma outra propaganda considerada abusiva era uma que mostrava uma criança destruindo as suas sandálias no liquidificador para que a mãe pudesse comprar sandálias novas, exatamente anunciadas na televisão. Então, a propaganda mostrava a criança se desfazendo de uma chinela que ela tinha e que ainda servia para que a mãe pudesse comprar uma nova chinela, como estava na propaganda. Alimentando um comportamento consumista, um comportamento equivocado, ruim, negativo. E essa publicidade também foi considerada abusiva e também retirada do ar, porque ela poderia estimular as crianças a um comportamento alienado, literalmente. Ora, você tem um produto em excelente estado de conservação e uso. E aí vem uma propaganda, minha gente, é manipulação, é quase que uma hipnose. Você hipnotiza a criança para se desfazer do que ela tem e ainda serve para que ela possa querer ou desejar uma outra coisa, no caso, uma sandália, uma chinela. Ok, minha gente, tudo bem? Está claro, minha gente, percebam, se tendo legislação, se tendo um código de defesa do consumidor, se ainda existem esses tipos de práticas, vocês imaginem se não tivesse código de defesa do consumidor? Estaríamos, estaríamos, estaríamos perdidos, ok? Muito vulneráveis a práticas desleais de comércio. Tá bom? Beleza? Vamos adiante. Saindo do campo das práticas comerciais em publicidade e indo para práticas comerciais na cobrança de dívidas. Olhem só. Sobre cobrança de dívidas, afirma-se que o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu mais uma proteção importante. Agora, é importante destacar essa observação feita em azul claro. Olhem só. O legislador, e vejam, a lei só pode ser criada pelo poder legislativo, para o legislador, proteger o inadimplente de abusos e ilegalidades na cobrança das dívidas, não é homenagear a inadimplência, é somente evitar a selvageria na obtenção do retorno do crédito dado por opção do próprio fornecedor. Não é premiar a inadimplência quando você disciplina a cobrança das dívidas, mas é evitar práticas selvagens ou práticas que possam gerar grandes problemas. Minha gente, tem gente que está tão vulnerável emocionalmente que a pessoa comete suicídio quando ela está com grandes dificuldades financeiras. Acontece demais. Você imagine se houverem cobranças de dívidas muito hostis, muito agressivas. Então, a lei, ela tenta disciplinar que a cobrança deva haver, mas dentro de parâmetros considerados como adequados. Vamos adiante aqui. Ainda falando de cobranças de dívidas. Vejam, não pode ou é considerado abusivo, de repente, o fornecedor expor o consumidor ao ridículo, ou constrangê-lo, ou ameaçá-lo, quem sabe publicamente. Entendem? Não é porque a pessoa está devendo alguma coisa a alguém, por um produto, um serviço, uma marca, que esta pessoa deva ser ridicularizada, constrangida, ou até ameaçada para efetuar o pagamento. Entendem? É esse tipo de abuso, esse tipo de excesso que a legislação tenta podar. Expor ao ridículo, por exemplo, enviando cartas em cuja parte externa do envelope está com letras garrafais. Cobrança. Você já pensou o carteiro? O carteiro vai em casa, vai na casa da pessoa, e aí ele vai entregar uma carta, e lá no envelope da carta está dizendo lá, bem grande, cobrança. Já pensou em uma coisa dessa, minha gente? Que coisa mais constrangedora? Olha o bichinho aqui, aqui é uma carta, viu? O envelope de uma carta. E aí tem o nome lá, cobrança, em letras garrafais, em caixa alta. É considerado constrangimento, humilhação. Também não se pode cobrar uma pessoa com base em agressões verbais. Sacam? Por isso que é muito perigoso. A gente tem que, inclusive, observar onde é que a gente contrai as dívidas. Volta a imagem aqui para mim, Znaba. Pode me colocar tudo aqui na tela? Entra um elemento perigoso. Quando a pessoa precisa de grana e ela recorre à agiotagem. O que é o agiota? O que é a agiotagem? É quando alguém... É quando numa relação de empréstimo, você não tem uma instituição financeira regulada por autoridades monetárias. É literalmente, é quando não tem intermediário e o Znaba empresta dinheiro para mim, diretamente. É uma operação de crédito informal. Nesse sentido, o Znaba não tem qualquer análise de crédito. Se eu tenho as reais condições de pagar a grana que eu estou pegando emprestado com o Znaba, ele me empresta. E ele está querendo receber aquela grana ali. E como ele assume os riscos... Porque, bora imaginar que eu não pague. O Znaba não vai poder me acionar na justiça. Por quê? Porque eu não tenho um contrato. Não tem uma... Não é regulamentado. É ilegal. Então, o Znaba não pode me cobrar. Então, ele assume os riscos de me emprestar a grana. E se eu não pagar? E por isso, por conta desses riscos elevados, o Znaba me cobra um juro mais elevado do que o que é praticado no mercado. E bora imaginar que eu não consiga pagar o Znaba. Fique enrolando ele, eu dei o balão. Aí o Znaba vai lá e fica me ameaçando, dizendo que eu vou comer capim pela raiz. Vai em casa, querendo tomar minhas coisas, levar para ele. Está de noite eu dormindo e o Znaba vai lá fora, jogando pedra em cima do telhado da minha casa, tocando o terror, saca? É coisa brava, viu? E outra, minha gente, essa história de agiotagem, dá assassinato. Tem gente que morre de tempos em tempos. A gente vê gente dentro de carro sendo baleada do nada. É cobrança de dívida, de agiota. Entendem? É preciso ter muito cuidado nesse sentido. E é uma operação ilegal, e nem acionar juridicamente você pode. Sacam? Eu digo ali na transação. O que você pode fazer é ir à polícia, dizer que está sendo ameaçado, e pedir proteção. Mas olhem o tamanho de dor de cabeça que isso pode gerar. Tá bom? Beleza? Esse período eleitoral acontece demais. Tem muita gente no interior que quer grana para financiar a campanha, pega dinheiro emprestado com agiota e se perde. E como é que faz? Entendem? É muita dor de cabeça. É preciso ter muito cuidado nesse sentido. Tá bom? Beleza? Beleza? Esses são pontos que merecem a gente fazer o devido destaque. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Então é isso. Esses são pontos relacionados a práticas comerciais, relacionadas à cobrança de dívidas. Tá bom? Beleza? Vamos adiante. Existem, nas práticas comerciais, legais, aí estou saindo do campo da agiotagem, existem três condições muito interessantes, muito importantes, são de práticas comerciais, são três dimensões. São as pré-contratuais. Essas pré-contratuais, elas envolvem... Deixa eu botar aqui o... Deixa eu botar o verdinho para ficar colorido, né? Elas envolvem a... Opa, deixa eu botar o marca-texto e o verdinho. Elas envolvem a publicidade e a oferta. Vejam, nesses, ainda não tem um contrato assinado. Nesse momento, você vai ter a apresentação das características do produto, os benefícios que eles são capazes, os benefícios que ele é capaz de gerar para a pessoa. Vai ter também o preço do produto. É aquela carta lá, a pseudo-carta do Olavo Bilac, que convencer o próprio dono a não vender o sítio. Saca? Ali ainda é pré-contratual. Ali é publicidade e oferta. Ok? Um outro elemento, aqui você ainda não tem um comprometimento, de fato. Sacam? Agora, quando você efetua a compra, o pagamento, nós temos agora a dimensão contratual. Aqui vai envolver direitos e responsabilidades, tanto de quem está ofertando determinado produto ou serviço, como de quem está adquirindo aquele bem, aquele produto ou serviço. Sacaram isso, câmbio? Tudo bem, minha gente? Aqui já é o campo. E aqui é importante a gente ter muito cuidado na hora dessa dimensão contratual. Deixa eu puxar uma perninha aqui, vermelhinha. A gente tem que ter cuidado com as letras miúdas do contrato. Essa aqui ficou feia, esse nome assim. Deixa eu fazer ele de novo aqui. É preciso que a gente tenha cuidado com as letras... Só um instante... Com as letras miúdas do contrato. Miúdas. São essas letrinhas que colocam muita gente nas relações de consumo em verdadeiras armadilhas. Você pega um contrato ali, e você vai assinar, né? Só que ali tem um monte de letrinha miúda que dá um trabalho danado, dá uma preguiça danada, aí você não lê, assina e depois está em grandes desvantagens dentro da relação de consumo. Por quê? Porque pode ser que tenham cláusulas extremamente desvantajosas para você, mas você assinou, então você concordou. Sacam? Essa é uma questão que merece destaque. E uma outra dimensão de práticas comerciais é a pós-contratual. É garantia do serviço ou do produto e também as cobranças que vierem. Sacam? Isso merece que a gente destaque. Tem muita empresa que foca no pré-contratual, foca no contratual e desfoca no pós-contratual. Não dá assistência, garantia, não dá assistência técnica necessária. E isso é importante, não é que a gente possa estar avaliando. Por exemplo, tem empresa, a marca de carro, que como o carro não é muito conhecido no mercado e gere uma certa insegurança na aquisição, ela dá como garantia mais anos do que as marcas conhecidas. Por exemplo, uma marca mais conhecida é da 3 anos de garantia. Essa desconhecida é da 5. É uma forma de... É uma dimensão pós-contratual em que ela usa isso como uma estratégia para tentar conquistar a confiança do mercado consumidor. Sacam? Nós temos todos esses elementos aqui. Isso é muito interessante. Minha gente, não tenham dúvidas, as empresas são preparadas e treinadas para vender produtos e serviços. Ao mesmo tempo, nós, enquanto clientes ou consumidores, nós não somos preparados para comprar produtos e serviços. É preciso a gente ter cuidado nesse sentido. Aqui, ainda nas práticas comerciais, vejam o Código de Defesa do Consumidor, essa Lei nº 8.078, de 1990, no seu artigo 39, ele veda, ele proíbe, Iandra Mendes, com dois Ns, boa noite, Iandra, seja bem-vinda. O Código de Defesa do Consumidor, ele impede, ele veda, ele proíbe, condicionar o fornecimento de um produto ou de um serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço. Deixa eu, eu vou circular só o que é fundamental aqui. Deixa eu botar o azulzinho. Ele proíbe a venda casada. Isso aqui é vedado no Código de Defesa do Consumidor por ele veda esse tipo de prática comercial. Deixa eu me dar como exemplo. Uma vez eu fui comprar um carro e aí lá no financiamento do carro estava embutido um seguro. Um seguro, caso eu perdesse o emprego, eu teria três meses de parcela do carro quitadas. Seria o tempo necessário para eu recuperar, para eu conseguir um outro emprego. e eu disse lá, brinquei com eles, eu, olha, eu não estou na intenção de ficar desempregado, então, pode tirar isso do financiamento, eu não quero. Eram várias prestações, todas as prestações do carro tinham essa taxa lá e eu, ó, pode tirar. E eles botaram confusão, mas, no final das contas, tiraram. Por quê? Eles estavam querendo me fazer uma venda casada de algo que eu não tinha interesse em adquirir. Sacam? Então, você quer comprar um guarda-roupas, aí o pessoal, olha, mas, ele é tanto, mas, portanto, você pode levar uma assistência técnica, porque, caso o produto dê um problema, você pode, sacam? É uma venda casada que ele tenta passar, tipo, ele não se compromete com a garantia do produto. Se o produto é bom ou não, o que ele condiciona é, você compra e se apresentar problema, você vai estar coberto. Mas, essa prática, ela é vedada, ela é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Você tem que ter clareza sobre o que é que você está pagando na hora de uma compra. Um outro elemento é recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida da sua disponibilidade de estoque. O que é que está destacado aqui? É recusar atendimento discriminando pessoas por raça, cor, classe social, sexo, gênero ou coisa parecida. Ok? Não pode haver isso. Tipo, você tem um carro a vender. e eu tenho no estoque, mas eu começo a colocar objeção porque é uma mulher que está querendo comprar o carro. Sacam? Essa coisa não pode acontecer. Ou porque é uma pessoa estrangeira que quer comprar e, de repente, eu não gosto de estrangeiro. A xenofobia, olha só. Entendem? Essas coisas precisam ser combatidas. Então, elas já estão previstas no Código de Defesa do Consumidor. Precisa ser impedido. A pessoa não pode deixar de comprar alguma coisa porque um dos critérios para se vender ou não é a orientação sexual dela. Isso não deve, isso não é civilizado. Isso não deve entrar numa relação de consumo. Sacam? Então, nós temos esses pontos aqui que são vedados no Código de Defesa do Consumidor. Ainda é vedado enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Bora imaginar que a empresa envie para o consumidor um cartão de crédito sem ele ter solicitado. Sacam? Para depois eu ter que pagar anuidade de cartão de crédito ou pelo uso do cartão de crédito. isso é vedado, isso é proibido fazer. Isso seria considerado amostra grátis. Você quer fazer, mestre, amostra grátis. Deveria ser assim. Um outro ponto é prevalecer-se da fraqueza ou da ignorância do consumidor tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social. Então, fazer uso disso, você tem informações privilegiadas e você acaba que subestimando o consumidor e não o tratando de forma justa numa relação de consumo. É aquela relação ganha-perde e a empresa quer ganhar em contrapartida gerando um prejuízo para o consumidor. Para o consumidor. Isso aí é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor caso seja observado em alguma relação de consumo. Também é vedado, veda que o fornecedor que é a empresa ou a marca venha a oferir vantagem econômica manifestadamente excessiva e que venha a gerar prejuízo para o consumidor que é a parte mais fraca da relação. Isso aqui acontece muito nas relações clientes e bancos. Acontece demais isso aqui. Os bancos obtêm enorme vantagem econômica cobrando juros exorbitantes dos seus clientes. Um outro ponto o ponto sexto aqui neste inciso ele tem como objetivo impedir o fornecedor a empresa ou a marca que realize determinado serviço ou forneça algum produto sem que antes haja sido feita uma estimativa de valores a serem pagos pelo consumidor. A empresa não pode cobrar do consumidor sem antes deixar muito claro quanto é que vai cobrar dele. Bora lá. Eu estou no carro eu estou com o meu carro eu fui para a rua e fechei o meu carro com a chave dentro. Vou chamar um chaveiro estou no prego o chaveiro vai lá ele precisa antes de abrir o carro para tirar a chave ele precisa me dizer olha o serviço é tanto ele não pode chegar fazer o serviço e depois chegar e dizer assim olha Fernanda é 500 reais opa como assim meu irmão eu estou aqui fechei por engano a chave do carro dentro e lhe chamei para fazer um serviço e você está me cobrando 500 reais por isso e aí é esse tipo de prática que é vedada que é proibida tá bom quem vai prestar o serviço ou quem vai oferecer o produto tem que deixar muito claro o valor a estimativa dos valores que são de responsabilidade do consumidor aí o consumidor vai tomar a decisão se vai adquirir ou não o produto ou se vai pagar ou não pelo serviço ok também é vedado repassar informação depreciativa referente ao ato praticado pelo consumidor não é bora imaginar que o consumidor esteja inadimplente e a empresa comece a espalhar a história de que o consumidor é inadimplente essa informação depreciativa ela é vedada pelo código de defesa do consumidor colocar no mercado de consumo também qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais e competentes minha gente estou olhando para o relógio nesse exato instante são 18 horas e 18 minutos eu vou encerrando o nosso encontro por aqui minha gente fiquem com Deus grande abraço a gente se encontra na próxima semana tchau tchau tchau